Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, com mais um bingo de aleatório. Se você não sabe brincar de bingo, gere sua cartela que está aí na descrição e vamos acompanhar aqui os vagabundinhos em Ilha do Rebite, beleza? O professor Utônio está sendo caçado por aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Pode marcar Vesgô, pode marcar tudo que tiver aí a ver com mira ruim, porque, pelo amor de Deus, mira com Parkinson, Vesgô, nossa, que coisa terrível o Moicano louco, né? O professor Utônio é do squad dele e aqui o Lennon vem marcando na torre da caixa d'água com a sua Type 100. Um Zé controlão Lennon. O que nós temos aqui? Nós temos a anda com a mira baixa, Zé Casinha fez dropshot, luteia parado, Zé Metinha foi o vencedor, dificilmente acontece, venceu em desvantagem, cuidadoso, foi tomar skills, passou na água, se bem que aqui não tem água, né? Pode descartar isso aí. Vou colocar aqui um marquee que não passou na água, porque ali no... ali no... como é que chama? Ali no outro mapa ali de Ilha da Fortuna tem águas. Tem poças de águas. Olha o Lennon, sprayzinho, para cima dos adversários, não conecta nenhum tiro derrubado! E rasteja o Lennon por aqui como o Neymar. Meu Deus do céu, Lennon! Meu Deus do céu! Terrível! Barbosa! Está escutando barulhos por aqui, tem headset ou Barbosa. E olha como... Deve ser um grupo completamente aleatório, né? Completamente aleatório, porque eles jogam espalhados pelo mapa. Uma tática diferente, a tática de dividir e conquistar. Barbosa viu o vagabundinho, anda abaixado, hein? Oh! Tomou aqui uma granada de reconhecimento, uma granada pornográfica. E aí vem spray para cima do vagabundinho, que entra pela porta e consegue detoná-lo. Tinha refregue, tinha tudo ali, o squad que veio simplesmente coletar o kill para cima do Barbosa. Professor Otônio parece ser o integrante, o melhor integrante desse esquadrão, hein? Professor Otônio. Mas também joga sozinho. Tem a sua M4 por aqui, os vagabundinhos estão passando pelo túnel, o professor Otônio sabe e vai atrás. Vai se vingar, professor Otônio. Professor Otônio. Tem alguns tiros por ali, o moicano louco já cai de novo, é tipo o Neymar, passou uma rose, dibrou o Otônio. Sai daí, professor Otônio. Tomou bala também. Falou! Ele é muito ruim, velho. Falou! O Gabizinha senta fofo. Acabou eliminando o professor Otônio e mandando o paravala. Triste, professor Otônio. Triste. Cara, é difícil arrumar um squad pior do que eu, Alice e o Neves juntos, que é o que a gente chama de squad de tarde a preta, né? Mas parabéns aí ao moicano louco, o professor Otônio e o Lennon, que estão arrebentando, né? Puxou uma sniper por aqui, um fuzil de atirador com uma Nikita de nosso loadout exótico. Pode marcar. Não vou nem marcar a arma da Hello Kitty, que não é colorida e carnavalesco o suficiente. Está até testando aqui a Nikita. Olha o professor Otônio, hein? Conseguiu derrubar o turato. Confirmou. Moicano louco morreu de novo. Enquanto isso, o Lennon vai fazendo a volta. Não posso nem mudar o ponto de vista, porque estão os dois mortos. E aí vem o Lennon marcando dentro do túnel. Um loadout horroroso. Cara, se ele vencer qualquer troca, eu vou colocá-lo. Venceu em desvantagem, porque com esse loadout, velho, está esperando aqui os amiguinhos chegarem. O professor Otônio já remobilizado. Estou parado. Estou parado, tomou um tiro pelas costas e foi ceifado pelo Eli. Entendi. Simplesmente não entendi. Mais viciado em radarzinho. Não quero saber. Marquei. Agora estamos com outro squad. É o Turato, o Dutra, o NPC e o Paulista, hein? Jogadores que apresentam, que apresentam um pouco mais de habilidade. Turato pega o bolsetão de colete, já passa por aqui. Olha a coisa boa. Em cima da torre, o Paulista. Tem uma sniperzinha. Uma suíça? Quanto tempo uma suíça? Paulista. Vai, Paulista. Tamo junto. Na cabeça. Que belo tiro. Ah, pode marcar belo tiro, vai. Show de bola, Paulista. Show de bola. Não vou falar trekking, cuidadoso, lutei parado. Zé Metinha de jeito nenhum. Até um loadout bem exótico, mas acertou um belo tiro. Boa, Paulista. Boa, Paulista. Largou a sua sniper, pegou uma STG aqui, não quer saber. E é outra pessoa que pagou R$ 78 da skin nova da Rose e vai ser completamente descartada do jogo quando vier o Modern Offer Novo. Mas até outubro, você está aí aproveitando das vantagens da nova Rose. Tomara que o MW Novo não tenha roses. Até hoje é chato de atirar na Rose em ambientes de construção e ambientes de concretos. Dutra. Ele tem temperado, ele é curioso. É valente. Já passa por ali, finaliza quem estava... Nossa, e tem um crossfire aqui, né? Os caras estão montados ali, de forma que, tipo, um dá cobertura para o outro. Uma loucura. O Dutra acabou eliminado. Acabou ceifado. Está puxando aqui um res. Enquanto isso, a gente carrega o próximo jogador, o NPC. O único vivo. Marca aí, NPC. Aí ele troca na escada. Conseguiu. Errou a faquinha. Se errou a faquinha, não vale o kill, hein? Todo mundo sabe. Errou a faquinha, anula o kill. E por falar em anulado, o NPC acabou sendo o último ceifado do seu squad. Um grande abraço. Falou! Valeu, NPC! Rossanovic jogou uma granada. Acertou também um tático por aqui. E aí eu já marco aqui que acertou um tático. Cadê? O Rossanovic tomou dois sprays. Acabou não morto. E essa aqui é a arma da Relokit, né? Claramente a arma da Relokit. Claramente o Rossanovic com uma arma da Relokit carnavalesca. Diferentona. Um viu o vagabundinho por ali. Nossa, quase que gruda esse sentex. Mas quase. Mas quase. Está com um setup diferente da Marco, hein? Mas quase. Conseguiu tirar o colete. Aí está na vantagem e vai para cima. Está na vantagem e vai para cima. Já entrou tirando. Tem um vagabundinho por ali. Está dentro do gás. É só marcar. Ele vai ter que descer. Talvez pule. Por cima ali. Opa! E pulou. Pulou. Entrou pela porta. Fez o dropshot. Rasgou. O glorioso Rossanovic. Era o Alex Kidd. Twitch TV. É streamer. Pode marcar aí. Pode marcar. É streamer. Deu uma bela rasgada no Rossanovic. Carrega por aqui o zero baixa. E já está com três baixas. Portanto, não faz uso ao Nick. Tem uma Owenzinha personalizada. O Elton já volta. O Antunes cai também. Confirmado. Rossanovic é remobilizado. Enquanto isso, zero baixas. Que só tem sua vida. E não tem nenhum colete. Devia chamar zero colete. Zero armadura. Zero proteção. Cinco times ainda restam. Um viu o vagabundinho ali na frente, hein? Viu o vagabundinho. Não viu. Não viu. Vou marcar. Não viu um inimigo óbvio. Está trocando com o Elton ali, inclusive. Entrou. Já veio o spray. Vesgou todos os tiros. Errou basicamente todos os disparos. Uma rajada que não conecta de forma alguma. Mais um vagabundinho passando ali na frente. E aí você está meio fodido, né? Você tem colete. Você está sem munição reserva. Do seu lado apenas o seu parceiro, o Elton. Ô Elton. Me ajuda, o Elton. Tem o Dot marcado ali na frente pela caçada, hein? Sobreviveu a caçada. É tudo que eu preciso. Será que esse Dot sobrevive por um minuto e quarenta para eu fazer um bingo? Quem mais aí está fazendo bingo? Manda nos comentários. Só preciso de cinquenta segundos. Vou marcar meu bingo. Caramba, velho. Terceiro bingo seguido que eu vou marcar bingo. Roubo. Eu roubo um pouquinho de vez em quando? Ligeiramente. De leve. Mas isso não é tão importante. Tem o helicóptero vagabundo ali fazendo a voltinha por dentro do gás. Eu roubo de leve. Vagabundinho de helicóptero. Será que dispara ou não? Se você disparar, você mostra a sua posição. O Elton derrotou o Osmar. Os nomes estão ótimos, né? O Elton Antunes. Tudo com um numerozinho na frente. Eu, hein? Zero baixa na sua tela acompanhando por aqui. Os vencedores da nossa ilha do ressarcimento. Vai passar na sua frente o Dot. 29 segundos. Já abaixou o Elton aqui. O pessoal tá com medo. E o gás, ele se move pra dentro do túnel. A vantagem é dos nossos heróis. O Elton rasteja. A vantagem é dos nossos heróis. Não morre, Dot. Não morre, Dot. Acabou a caçada? Ou completou a caçada? Eu não vi. Equipe eliminada. Hum, deu equipe eliminada. Eu acho que a gente não sobreviveu à caçada, hein? Não sobrevivemos à caçada. Não vou marcar. Será-se? Deu equipe eliminada ali. Será-se? Não prestei atenção. Eu tava olhando as duas coisas. Mas foi quase que sobreviveu à caçada. Será que a gente marca ali na humildade? Fala do bingo? Não, não fala. Passam por dentro do gás aqui os vagabundinhos. Vai pra safe, garoto. Zero baixa. Ele pegou o caminho mais longo. Ele pegou o caminho mais longo. Parou de tossir o zero baixa. Aí abriu demais. Aí abriu demais. Nossa, mas vesgou que vesgou que vesgou que sabe. Ah, zero baixa me ajuda. O Hélito caiu agora. Confirmado. O Antunes também derrotado. Vai, o Hélito. Vai, zero baixa. Vai, zero baixa. Meu Deus. Agora eu sei porque que é zero baixa. Não acerta um tiro, zero baixa. Momentos finais. Apenas três jogadores na partida. Me dá imagens. Me dá imagens. Será que venceremos? É dois contra um. Ranzuliang. Estamos com você, Ranzuliang. Você tem uma seringa? Tem uma XRK M4? Essa XRK M4 vai te consagrar, meu querido. Dois times, dois contra um. Ranzuliang. A gente te acompanha a partir desse momento. Perdeu todo o colete no gás. Tomou dano também na metade da vida. Ranzuliang. Deve estar lá no telhado. O safadinho deve estar lá no telhado. Fechou as portas aqui na cara do companheiro. O Washed. Compadre Washed. Será-se. Vencerá Ranzuliang. Ih, vai ser na fechada do gás. Vai ser na fechada do gás. Acho que não perceberam que o vagabundinho está ali em cima. Que isso? Pulou um ali. Pulou alguma coisa ali. O pombo. O pombo sem asa está por ali. Ranzuliang vai morrer pro gás. O Washed matou o João Augusto. Fala que é o Zico. Fala que é o Zico. Vitória. Maravilhosa vitória com a jogada de Washed. Ah, moleque. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários se vocês fizeram um bingo ou não. E quais jogadas vocês gostaram mais. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E quais jogadas vocês gostaram mais.